Música Oi gente, eu estou aqui no aeroporto Estou indo para um destino Daqui a pouco eu já vou falar Mas vocês já viram, já vão ver no título do vídeo Enfim Vou postar muito nos stories Vou gravar os vlogs E provavelmente, com certeza, na verdade Quando eu postar eu já vou ter voltado de viagem Mas semana que vem eu já Eu vou viajar de novo, com certeza Vou gravar outro vlog Enfim Meu look Assim Molho Bem Esqueci a falar Mas enfim Vou postar lá no Instagram E vocês me seguem Também vou postar muito lá nos stories Vou fazer os destaques Enfim Então, vamos lá Começar essa perspectiva Para um destino que eu amo Música 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 Oi E, gente, estou no avião, vou devorar uns 40 minutinhos para chegar, eles acabaram de passar servindo as comidinhas, né, eu peguei, no caso você tem opção, agora que eles estão passando aqui, e agora, uma coisa que eu esqueci de fazer um like, eu quero compartilhar muito com vocês, o avião está muito vazio, muito vazio, e eu tinha sentado ali no banco de trás, porque esse avião aqui, ele é 3, 3.1, é o corredor e mais 3, daí, eu tinha sentado ali no banco de trás do corredor, porque eu não marquei o assento dessa vez, só que... E, gente, voltando, eu pedi para mandar tomar carinho, olha, não tem ninguém, ainda vem, gente, estou, assim, muito feliz, é a primeira vez que isso me acontece. E, gente, voltando. Eu já cheguei no hotel, estou travando demais, porque eu estou carregando o meu celular, porque o meu powerbank estragou, e eu estou com 10% de bateria, que precisa durar até a noite, Então, não tem como ficar sem qualquer tomada que eu vou ver, eu vou carregar, enfim, mas eu estou aqui esperando, enquanto a minha mãe está do check-in, Porque está uma flor imensa, né, nunca vi isso na minha vida, mas ok. A mãe está postando várias coisas no Stories, já falei isso umas mil vezes, né, me sigam lá, eu vou deixar aqui embaixo. E essa é a vista, quando você entra, aqui tem um guarda-roupa, que é um closet, tipo aqueles americanos que dá para entrar, assim. Um espelho, vou fazer muitos looks aqui, uuuh, enfim. Daí aqui tem um sofazinho, abajures, uma cama, minhas malas já estão aqui, uma janela, a TV, daí aqui tem uma mesinha com tomadas, que o meu celular já estava carregando ali, a outra cama, e uma vista, marginal Pinheiros, ó, banheiro, olhem que maravilhoso, aqui, bem grande, ó, a pia, ele tem um box, aqui o bidê, o vaso, uma banheira. Ai, gente, eu acho que eu vou passar bem mal, né, esses dias, o que vocês acham? Ai, ai, mas enfim. Então é isso, hotel, gente, nunca tinha ficado aqui. Acabei de fazer a maior descoberta, a melhor de todas. Aqui é o meu hotel, daí você simplesmente sobe essa escada e está no shopping. Gente, eu achei, assim, a coisa mais genial do mundo. Assim, assim, a melhor coisa do mundo, esse hotel foi feito, gente, incrível, incrível. Esse é o prato, eu estou almoçando aqui no hotel mesmo, que tem um shopping dentro do hotel, né, e eu pedi esse fredutine com camarão e chitake e essa limonada suíça que eu ainda não tomei, por causa que eu estava arrumando as coisas dos stories do Insta, mas vou comer, parece que está bom. E já almocei, subi no quarto de novo, agora eu estou descendo aqui para explorar o shoppingzinho. Me falaram que tem uma Starbucks aqui, que eu estou com desejo. Ai, eu acho tão engraçado fazer vlog, que todo mundo escolhendo, enfim. Daí daqui a pouco nós vamos, eu vou acompanhar, que ela vai numa aula de dança. E eu vou junto, eu acho, não sei ainda, eu não decidi também. E daí depois nós vamos no Paris 6 jantar, que é um jantar, então eu amo. Você quer passar a sua roupa para as pessoas seguirem? Arromba? Ah, lixo tua, lixo underline tua. Tá bom, vou deixar aqui então. Ó, gente, tem um shopping bem legalzinho, ó, tem isso aqui. Ai, meu Deus, gente, olhem que amorzinho, é um shopping só de coisa de decoração, assim. Ó, essa loja aqui, tipo, de enquadrar, aquela lá de tapetes. Olha o Hunter Douglas. Ai, eu amei. É um shopping, sem de consumo. Daí aqui tem várias, enfim, são várias lojas, ó. É, esse shopping aqui, ah, não sei, na verdade eu não sei exatamente qual shopping que a gente está. Só sei que é dentro do Hotel Sheraton. É que assim, gente, eu ainda não entendi exatamente, porque, tipo assim, tem um hotel. Daí o hotel parece que tem um prédio comercial também. E daí tem esse shopping. E daí também tem o shopping dos Nações Unidas. E parece que é tudo uma coisa só, meio junto, assim, então eu não entendi direito ainda como que funciona. Mas olha, tem uma loja de muranos aqui, um muranos maravilhosos. Por exemplo, essa loja aqui, que eu achei maravilhoso. Olhem essa, não sei se é uma poltrona, não sei se se categoriza como poltrona, mas eu achei maravilhoso. Aqui tem uns muranos, daí pra lá tem umas lojas, ó, de quadros, tipo, pra mandar enquadrar as coisas. Ó, tem uma Spice, enfim. Aí o shopping das Nações Unidas, que é o que, na teoria, a gente vai, é pra lá, ó. Agora eu tô aqui no shopping das Nações Unidas, que é tudo uma coisa só, né. Tipo, não é um shopping, 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 tipo, no shopping, entendeu? Tem algumas lojinhas. Vim aqui no Starbucks pra comprar, né, alguma coisa só. Tá parecendo pra, ai, essa coisa tá com, tá torto. Enfim, pedi um frappuccino. Deixa eu ver. Aí, acabou. E o meu cookie de baunilho, que eu amo. É o melhor cookie do mundo, gente, sério, se não tem noção, é o melhor cookie do mundo. Eu tô aqui no street de dança, que minha mãe fez uma aula de dança. Eu tô esperando. Gente, pessoal, deixa eu contar pra vocês. Mico que eu paguei. A gente pegou um lugar, né, porque eu vim do hotel até aqui, que era 4km. Só que, tipo, São Paulo, sexta-feira, 6 da tarde, né, o trânsito imenso, né, então. Aí demorou, tipo, exatamente uma hora pra gente chegar aqui. Gente, agora tem 7 em ponto, a aula começou a 7. Daí, gente, eu dormi o negócio do Uber inteiro, o caminho inteiro. Meu Deus do céu, que coisa, sério, que melhor. Mas, né, agora já foi, né, minha mãe falou que eu vou o quê, né, gente. Eu não rompo, eu juro que eu não rompo, gente, juro. Mas, enfim, tô aqui esperando a aula. Daí, depois, talvez, a gente vai voltar pro hotel, né, e daí, talvez, a gente se... Talvez, a gente se... A gente vai jantar no Tadeceres, ou talvez não. Já tô no hotel de novo, troquei de look, coloquei uma calça preta. Agora estou indo jantar. Desculpem a luz, gente, porque... É porque aqui é bem escuro e eu não parecia espetir dessa vez. Eu nunca tinha vindo aqui, só foi nos outros. Mas tem fila de espera, né, e aí eu expo em mais rápido, então eu vim nesse mesmo. Aqui só tem capacitado para 30 pessoas. Eu pedi uma entrada, pegaram canapés, desceram de tartar. Vou deixar a foto aqui, um suco de amagashi com... Esqueci o que que é, mas depois eu posto aqui. É o suco parecido, não é? Esqueci o que é, mas depois eu posto aqui. Oi, bom dia. Gente, acabou que eu não consegui terminar o... Bom dia. Bom dia. A gente bateu aqui, vocês chegaram agora? Sim. Vocês aceitam o suco, a água, o café? Enfim, gente. Acabou que eu não consegui terminar o vlog de 11, mas... Eu fui jantar no Paris 6, né, que eu mostrei. Não lembro se eu mostrei, na verdade, enfim. Aí depois eu voltei para casa e dormi, gente. Dormi, 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 não fiz nada. Fiquei dormindo. Daí, agora eu acordei, ainda nem me arrumei. Tô com mais um look de ontem pra... Se eu vim aqui tomar café, daí depois eu vou subir pra me arrumar, pra sair. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti